Hoje, sexta-feira, 25 de junho de 2021, muito boa tarde, muito boa noite, uma boa madrugada a você torcedor, a você torcedora que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil, estamos falando do rondoniaovivo.com que leva ao ar a partir desse instante o nosso esporte.com, esporte.com às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre nesse horário da tarde, 15 horas, 15 e 15, é um horário especial para a gente falar do futebol, falar do que está acontecendo no nosso futebol rondoniense, no futebol do Brasil, em nível de Brasil, tá certo, futebol feminino, e hoje a gente tem notícia aí do Real World Games, nós temos notícias do Porto Velho, Porto Velho que precisa ganhar esse jogo de amanhã, só a vitória interessa, né, e as meninas que vão até o Rio de Janeiro, tá certo, mas hoje, meu caro Arnold, que está lá no estúdio, tem a volta também de um timaço que está voltando aí à Ligue Esportiva, é o novo, no tempo da Ligue Esportiva, tá certo, vamos falar de arbitragem também, tem muita gente boa aí no Arpita, esse final de semana, trabalhando nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série D e também até da Série B, B de bola, 25 de junho, dia do imigrante, imigrante, meu Arnold, será que nós somos imigrantes ou nós somos migrantes, essa diferença, né, e aí tem uma pequena diferença, tá certo, com relação, ali tem a avenida imigrante, né, mas na verdade a avenida é migrante, tá certo, até porque é relacionado a quem sai de um estado para outro, é o imigrante, e quem sai de um país para outro, ali é o imigrante. Mas vamos deixar essa parte de geografia, essa parte de português e vamos falar do futebol. Futebol que eu trago agora, aquela foto número 1, meu caro Arnold, isso, grupo A5, grupo A5 da Série D, nós vemos ali, por exemplo, o Brasiliense, rapaz, o Brasiliense já com três jogos, sete pontos, três jogos, duas vitórias e um empate. O segundo colocado é o Aparecidense, o terceiro colocado é a equipe da Nova Mutum, tá certo, vem o Gama, quarto colocado, o quinto colocado por ali é o... na verdade, é a equipe do Goianésia, o sétimo colocado é o nosso Porto Velho, com somente dois pontinhos, e o último colocado, o Jaraguá, lá de Goiás, com nenhum ponto aí, não, tem um ponto no ativo, né, ele empatou com a equipe do Porto Velho. Então, Porto Velho joga amanhã, sábado, dia 26, no velho e aconchegante Aluizão, 15 horas, 16 horas na hora de Brasília, 15 horas aqui pra nós, só o Aluizão de arrepiar e, repito, só a vitória interessa, até porque com a vitória o time vai pra cinco pontos e aí começa a aparecer uma luz à frente da locomotiva. Então, este é o resultado possível e o que o Porto Velho pode fazer pra gente começar a pensar em classificação. O Porto Velho que joga logo depois da equipe do Goianésia vai jogar contra o Aparecidense lá em Goiânia. Então, é um campeonato à parte, é um grupo muito puxado, mas sempre tem esperança, né, sempre tem esperança que o time do Thiago Batizou, de repente, começar a dar uma reviravolta e, quem sabe, começar a faturar uns pontinhos aí pra gente ter esperança. A foto número dois é com relação às meninas do Real Iquemes. Real Iquemes que vai até o Rio de Janeiro, meu caro Arnold Fluminense, grande Fluminense. Então, Laranjeiras, Rio de Janeiro, o domingo 27, domingo 27, esse jogo também 15 horas, né, 14 aqui pra nós, tá certo? Então, as meninas no grupo I, de Itamar, de Itamaraty, tá certo? Então, tá lá o Real Iquemes, que inclusive agora pela manhã tava treinando, né, o Paulo Eduardo não para, né, e as meninas viajam nesta madrugada de sábado, né, 2h40 por aí, deve estar saindo aqui do aeroporto internacional Jorge Teixeira, direto lá pro Rio de Janeiro. Boa sorte aí, tragam pelo menos um empate aí, minha prima Monique, Dulce, enfim, toda a atacante, a Geise, grande Geise, a nossa roupinha, tragam aí pelo menos um pontinho pra gente decidir, dia 4 de julho, eu estarei lá no Valerião, hein, trazendo um pontinho aí, se Deus quiser eu vou lá pra ver essa grande partida de futebol, do futebol feminino, que já está classificado, já classificou-se pra o próximo ano, tá certo? E o futebol feminino aí, que tem muita novidade. A foto número 3, meu caro Arnold, é justamente com relação à volta, eu falei, o grande time de volta aí, estamos de volta, ele, Devair Rega, nosso Devair Rega, irmão do Jair, grande vereador, hoje não é mais vereador lá em Espigão do Oeste, mas ele colocou nas redes sociais aí, no Facebook, Instagram, e eu tomei a liberdade, meu caro Deuair, de colocar aqui também no nosso esporte.com a volta do Espigão do Oeste, que já começa aí pelo Sub-23, né, vem as categorias de base promovidas aí pela federação, e o Tempo Anic já volta também, na segunda divisão, o nosso Espigão do Oeste, depois aí de 5, 6 anos fora, e isso é muito bom para o futebol. Então, Espigão do Oeste volta ao futebol. A outra foto que eu tenho aí, o Arnold, é justamente com relação a um jogo entre a equipe do Operário do Paraná contra a Vila Nova de Goiás. Esse jogo, segunda-feira, segunda-feira, com a arbitragem toda daqui de Rondônia, o estádio Germano Krig, em Ponta Grossa, lá no Paraná, segunda-feira, 28, 18 horas, o jogo, inclusive, vai passando pelo Premier, quem quiser ver aí o nosso trio trabalhando, se Deus quiser, vão se dar muito bem, Jonathan Antero, a Pitta, o Valdemar Brânio na assistência, e também o outro assistente daqui de Rondônia, tá certo? Então, essas são as principais notícias desta sexta-feira. E dizer mais, a equipe feminina, né, as equipes femininas estão aí se preparando, o Barcelona lá com a Viviane, eu soube que o Guajarami também tentei, eu tentei um contato aí com o pessoal de Guajarar, mas não consegui, e depois eu quero ver qual o Paulinho, o que eu falo aí com vocês aí de Guajarar, para ver a volta aí do futebol feminino, tá certo? Já vi alguma notícia muito legal aí com relação a Seja o Céu, da reforma do estado João Moussaltanha, lá em Guajarami, e vamos torcer que tudo dê certo para a equipe do Guajarar, é sempre uma potência voltar aí no próximo ano, quem sabe voltar pela segunda divisão, né? Mas já, inclusive esse ano, né, já volta esse ano, tá? Que possamos ter de novo Guajarar aí no topo do futebol, do futebol, que é sempre ali um celeiro de craques, a nossa região de Guajarar-mirim. A outra situação, outro tema aqui, outro assunto bem rapidinho aqui, é com relação à ginástica rítmica, né? Eu tenho sempre um apreço, uma admiração muito grande pela ginástica rítmica, e eu estou sabendo que o William, né, o grande William, que é o nosso representante aí da ginástica rítmica, e está saindo aqui do estado, vai para outro estado, vai justamente treinar, quem sabe aí ficar próximo de pegar uma amarelinha, e ele que vai para a ginástica aeróbica, né? O William Grandalhão, que teve aqui no nosso esporte.com, foi a primeira vez onde ele apareceu, assim, em nível de, em termos de vídeo, em termos de televisão, tá certo? Web TV, no caso. Então, já conversei com a Stefania, já conversei com a presidente lá da Estrela de Rondônia, tá certo? Para que, nessa semana, a gente possa fazer uma entrevista aí com o William, e quem sabe, segunda ou quarta-feira, porque ele já viaja no início de julho lá para Alagoas, se não me engano, Alagoas, e vai treinar mais forte, mais firme, para que possa fazer parte aí do timaço de ginastas aeróbicos, tá certo? Então, parabéns aí, William. Hoje, 25, nós estaremos de volta na segunda-feira, dia 28, né? Já tenho aqui de cabeça 28, por causa do jogo aí do Jonathan Atero. Eu tenho também o Fagner, né? Que é o volante da equipe do Porto Velho, que essa semana vai conceder uma entrevista aqui para nós, e as coisas vão se ajustando, tá certo? Eu soube também que aquele processo da final do Rondoniense 2021, já se encontra lá pelo STJD, tá certo? E vamos torcer que essa coisa se desenrode logo, para que possamos ter essa grande final entre a equipe do Real Riquemes, né? Que já está classificada, e com certeza, quase 100% de certeza, a equipe do Porto Velho. Mas o que falta é justamente essa decisão lá no pleno do STJD, lá no Rio de Janeiro. Fico por aqui. Arnold, obrigado. Obrigado, obrigado mais uma vez, Paulo Andreoli, Dona Fraciane, meu amigo Eliardo, Eliardo, e o Eliardo Pai e o Eliardo Filho, né? O nosso amigo Jota Cício, João Paulo Codense, o pessoal aí do Rondonien ao vivo, e o Ivan Frazão. Um abraço a todos, e estaremos segunda-feira de volta, aqui, nesse mesmo Bate Canal, nesse mesmo horário, 15h15 a gente entra no ar. E até lá, se Deus quiser, e ele sempre vai querer. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Boa tarde, 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 boa tarde. Tchau.